Oh, meu irmão, estamos aqui em Angra dos Reis, para vocês acharem? Angra, chegamos agora em Angra, vamos cantar hoje e amanhã ali na ilha de Provetá, com o pastor Eliseu, nosso grande amigo. Chegamos aqui, olha que ilha bonita aqui, essa cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Estamos em Angra agora, né? Cidade tão sonhada que todo mundo quer conhecer, né, Davi? É verdade. O Brasil todo o mês quer conhecer. Essa aqui já é a quinta, você sabe que vem pra cá, né, para vocês acharem? É verdade, umas cinco, seis vezes já estivemos aqui em campo. Juntando e pregando. E olha por nós, estamos atrás de almas, vocês que estão aí. Olha por nós, precisamos de muita oração, né? Sabe que nós de oração, irmão? Podemos dar grande vitória. Olha que coisa linda, os barcos. E agora vamos pegar um barco desse aqui, né? Virar pra cá, pegar os barcos. Aí, aí. Pegar os barcos aí, daqui a pouco vamos pegar um barco desse aí. Vamos entrar duas horas de barco. Duas horas de barco. Aí tem que cantar. Acalma-te vento, aqui é Tatmã. É uma bênção, irmãs. Estamos aqui pra fazer a obra de Deus, né? Chegamos hoje de manhã aqui no Rio. E estamos indo lá pra Ilha de Proventar. É uma coisa boa, né? É, coisa boa. Vamos lá. Vamos ganhar com mais almas. Ó, quem entrou aí, ó. Nenão entrou aí, ó. Nenão, nós abençoamos você. O pessoal de Matinhos entrando aí, né? Que bênção. Nenão. Nossa vida é assim, né? A Rosimela também entrou aqui. A paz, estamos orando. Que bênção, irmãs. Estamos aí nessa batalha aí, fazendo a obra de Deus. Ganhando almas, né? Correria, né, Davi? E agora aqui em Angra, né? Fazendo esse trabalho que vai ser o trabalho do... Qual que é o nome do Trabalho Lázaro, cara? Vai ser o Gideões, né? Gideões, você vai? Isso, Gideões ali é uma equipe que tem dos irmãos ali, dos Laróis. Os Laróis? Ah, que beleza. É isso, ó. Quem entrou ali, ó. Maquiel Correia. Esse aqui é o pastor que nós vamos estar com ele lá, Zé, cara. Vamos estar onde, Davi? Ó lá, ó, amém, amém, uns 24, 25, está chegando. O que é aqui? Cadê nova, nova seão em Dayal, né? Campanha, filho meu, nós vamos estar com ele lá pra saber. Se Deus quiser, vamos cantar e pregar lá. Vai ser uma benção. Quem entrou também, ó. A minha filha Dayal, e Deus abençoe, te amo, paizão. Deus te use poderosamente. Como sempre, tem usado, obrigado, filho. E o tio, o tio só fala do paizão. Eu já te uso, paizão, e o tio aqui. O tio está brincando, filho. Eu te amo muito, Deus abençoe vocês aí. Estamos aqui, ó. Olha, coisa linda, ó. Os barcos, aqui na... Nós passamos no cais aqui de Angra, né? Angra. No cais de Angra. É... Mostrar um pouco aí, o... Aqui que mostram os pescadores, né? Ali. Eu vou virar aqui, porque... Eu vou... Eu vou... Não, eu vou todo lado lá. Deixa eu só ver aqui, como é que faz aqui, porque aqui está... Aqui está meio difícil de fazer, o caso da... Dez vezes está cá. Aqui tem que ser assim, mas ele vai pegar o ladrão. Vamos ver se nós fazemos alguma coisa aqui. Virar essa câmera. Estou tentando virar a câmera aqui, mas ela não está aparecendo aqui no momento. Sabe aqui? Aqui, vamos ver. Cadê nós aqui agora, Zé Carlos? Volta. Volta mais um. Volta mais um. Estamos aqui. Olha, ó. Onde que é vir ali? Vamos arrumar aqui, só para nós ver quem está aqui mais, Zé Carlos. É muita gente, olha aí, ó. O Cleito, o Renato, o... O Edson Matilorez. Vai ser forte. Vai ser... Ana Brito. Ana Brito. Daniel Silva. Muita gente entrando aí, né? Graças a Deus. Agora já achei a câmera aqui. Achei. Opa, está aqui, olha. Vamos lá, velho. Para cá, vem para cá. Vem comigo. Vamos lá, velho. Estamos em Angra, irmãos. Angra dos Reis. Isso aí, olha. Nós quisemos ver... Os caras consertando a rede aí. De Matinhos agora, também são os filhos de pescador. Só falar mais, Aldir. Estamos aqui no Reduto de Pescadores, aqui de Angra dos Reis. Estamos consertando as redes. Olha que bacana. Rede. Fala, Zé Carlos. Olha aí, os pescadores consertando a rede aqui em Angra dos Reis. Onde daqui a pouco nós vamos pegar uma lancha. Uma lancha, né? E vamos aí duas horas... Isso, os irmãos de Ana, irmão. Aí, ó. Tudo bem, querido? Tá show, querido? Olha aí, Zé Carlos. Tô com a minha tela, né? Meu irmão conheceu a gente que lá de... Olha aí, meu irmão. Tudo bem, querido? Nós estamos aqui em Angra, né? E nosso pai também é pescador. Eu tô mostrando as redes aqui. O irmão daquela época de aproveitar que nós íamos lá? Eu não vi, né? Oh! Eu não tinha nem o passo, né? Não, não, não. Passou o motor gerador. Era o pastor Salles, né? É o pastor Salles. Passou o Salles, né? Sempre então lembra dele, né? É verdade. Ele era um pastor guerreiro. De fibra, né? Guerreiro, inesquecível, então. Agora já está com o pastor Eliseu lá. Está com o Eliseu. Vai ser uma bênção. Vai também no dia. Não, não ficou lá hoje, não. Porque eu tô comprando a rede. Tá remendando a rede? Não, não. Tá traineiro, mas tá sardinha. Ah, sardinha. Tá, o cinerete. Tudo sobre isso que passar, a gente pega. Porque na nossa cidade de Matins, lá é mais camarão, né? Camarão. E também rede alta, que fala. Pegar cavala. Cavala, cavala. Pegar enxuva. Nós tivemos também no Rio Grande, já pescamos. É mesmo, né? Já, olha. Santa Catarina, Laguna, Peganópolis, na época, Tatainha. Tatainha, tem muito jovem, né? É, meio demais. É verdade. É legal pra caramba lá. Mas que é bom, meu irmão. Vamos falar então, Sissi. Sissi. Foi um prazer, querido. Os abençoe, viu? Os abençoe. Amém, amém. Olha, consertando as redes aí, arrumando as redes. O Monsissi, né? Um pescador que o Monsissi conheceu nós na época que viemos aqui, faz quantos anos mais ou menos aí? Ah, acho que uns 15, 20 anos, cara. 15, 20 anos, né? É. Mas Deus abençoe vocês, ó. Oi? Olha, olha, ele tem assim, já é pra se rir. Quantos anos faz, irmão, essa época, irmão? Lembra? Muito tempo. Já nos 15 anos mais, né? É, 15, né? 15 pra vida, né? Tinha uns 40 anos, já tô com setaninha pra 60 e ponte. Nós tínhamos até cabelo, hein? Cabelo branco. Deus abençoe, querido. É, graças a Deus, irmão. Deus nos fez conhecidos, né? Aqui no Rio de Janeiro. Tá mais alto. Os irmãos ainda conhecem, irmãos de Ana, só de olhar assim, né? O meu mais antigo, mais velho, e um pouco sem cabelo. E o pastor da vida. O Elias Gabriel colocou aqui, amém, pastor José Carlos e pastor David. Deus continue abençoando vocês grandiosamente. Eu, o Mari Gomes, também entrou aqui. Deus abençoe, irmão, que estão entrando nessa live. Que entrou uma pessoa aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. O Amarildo Aguinelli. Aí conhece a profissão. Deus abençoe, viu? Vamos mostrar o que é que é que é que é da praia. Estamos aqui em Angra, irmãos. Vamos cantar hoje à noite? Hoje à noite e amanhã. Além dos irmãos de Matinho, dos irmãos do Brasil, do Sul, né? Estamos aqui em Angra dos Reis. Daqui a pouco nós vamos cantar lá na ilha de Provetá. São duas horas de bairro, estamos aqui lá. Estamos aqui nessa cidade maravilhosa, bonita. Olha os bairros, que bonito. Mostra aí, David. Ali tem um marinheiro ali, David. Olha, mostrar o bairro pra lá de cá, você quer comer? Vamos aqui? Pera, deixa eu pegar aqui. Não, o Hélio. Passou o Hélio. Estamos aqui, irmão, nessa praia bonita de... Quer dizer, aqui nós estamos no Cais, né? No Cais. Você desconheceu um pouco aqui de Angra, né? Angra dos Reis. Daqui a pouquinho nós estamos pegando esse marzão aí, ó. E entrando dentro do mar aí pra fazer a obra de Deus. Na ilha grande, que é uma ilha muito bonita aqui que nós já tivemos. Pastor Zé Carlos, tá aí, ó. Nosso amigo, Pastor Wellington. Amém. Pastor Zé Carlos. Ele estará pregando hoje com a gente. Vai ser bem assim, aproveitar. Obrigado. Fala ao povo do Brasil que está nos assistindo aí. É um prazer estar aqui. Tendo que essa luta é maravilhosa. Estaremos hoje trabalhando juntos. E creio Deus, em nome de Jesus, que Deus vai sacudir aquele lugar. Glória. Manda aqui um abraço pra todos por aqui. Olha ele. Você levou ele pra pregar lá. Matinhos, Matinhos. Matinhos, lá na nossa praia. Tem um camarão e peixe fresquinho, assim. Nossa. Na hora. Ah, tão bom. E um povo animado. É, então vamos lá. Lá tem um povo animado mesmo. Só de ser gente. Pastor Zé Carlos, é hoje à noite, né? Obrigado, obrigado. É hoje à noite? Hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite. Hoje à noite, amanhã de manhã. E tem que aproveitar. É muita gente entrando aqui, Pastor Zé Carlos. Muita gente entrando aqui. Vamos colocar nós dois aqui, né? Senão fica só eu e você. Deixa eu virar aqui. Virar essa câmera um pouquinho aqui. Tamo aqui, ó. Vamos chegar pertinho do barco pra nós fazer uma live legal aqui, ó. Deixa cair, Davi. Ah, não. Aqui não cai, não. Fala aqui, ó. Olha os bolos. Os que estão no rio que vai derrubar, não é só. É. Olha por lá pra não levar a bala perdida aqui, mano. Não, bala perdida. Tá perigoso com isso aqui, não, Davi? Ah, tá perigoso. Mas Deus tá com a gente, né? É. Ó, estamos orando por vocês. O H. Ferreira falou ali. O Misael. Érica. O Fernando, nosso amigo lá, Davi. O Presbito Misael, de onde? Maringá, Paraná. Quem mais? O Fernando Ferreira do Estado. O Fernando, grande amigo nosso, lembra? Ó, quem quer? Vamos convidar pra falar com nós quem está aqui. Deixa eu ver. É. Deixa eu ver quem está aqui, por favor. Não deu. É. João. João Mecísio. O Nascimento. Paz de Mãos Viana. Eu moro em Matelândia, Paraná. E sou fã de vocês. Obrigado, viu? Bem, as pessoas. É o da Kelly de Oliveira. Deus abençoe vocês. Lucimara Correia. Paz, meus irmãos. Ó, o irmão está com nós aí. O Amarildo Aguinelli. Ô, Amarildo, tudo bem, querido? Ô, Amarildo, deixa eu aumentar o volume. Ô, irmãos Viana, paro do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado pela chance. Eu quero dar uma passadinha com vocês nesta live para que os meus amigos de todos os países latino-americanos, amigos que hablam espanhol, puedan conhecer a vocês aí, que estão fazendo a obra do Senhor em Rio de Janeiro, Brasil. Deus abençoe vocês que esta noite seja uma noite de uma grande pesca espiritual. Este fim de semana, a unção de Deus esteja sobre a vida de vocês, queridos. Estamos aqui em Maringá para mandar esta saudação, este abraço caloroso a vocês aí. Rio de Janeiro. Irmãos Viana, que é o meu amigo. Obrigado, querido. Um abraço, meu amigo. Um abraço, viu? Prazer, querido. Qualquer coisa, estamos por aqui. Ao vivo sempre aí, tá? É, prazer é nosso. Deus abençoe, querido. Fica com Deus. É isso aí, Luizão. Muita gente entrando, Davi. Muita gente falando. Ó, o Erdo Vitor aqui, ó. O Erdo? Davi, estou ligado. O Erdo. Aí, Erdo. Deus abençoe, Erdo. Maribel, pessoal aí. Fala para os irmãos da nossa agenda, né, professor Carlos? Tem que convidar um irmãozinho, né? É muito fácil. Tem vaga esse ano, sim. Vamos andando aqui, professor. Já estamos chegando o nosso barco, que ele vai levar a gente aí. Do barco, vamos filmar também? Vamos filmar, né? Tem vaga esse ano. A partir do mês de março, professor Carlos. Do mês de março. Do mês de março. O nosso telefone, para os irmãos que querem ter contato com a gente, é fácil. É 41-999-18-3800. 41-999-18-3800. Depois nós volta direto do barco, tá bom? Vamos pegar o barco aí, o carro, põe até o barco. Um abraço, querido. Fica com Deus.